De hoje que o consumo excessivo de álcool é relacionado a situações inconvenientes. Desde aquele tio chato da festa da família, há violência. Todo tipo de violência. Motoristas bêbados se sentem encorajados a correr demais. E com muita frequência provocam acidentes graves no trânsito. Homens com as doses a mais na cabeça costumam caçar confusão e encontrar brigas. Não raro, espancam, estupram ou matam mulheres sob efeito de bebida. Também matam outros homens. A pandemia trouxe mais um agravante. Beber em festas ou no boteco causa aglomeração e aumenta o risco de contágio do coronavírus. E agora um estudo nas Filipinas bota ainda mais álcool nessa fogueira. Beber demais pode afetar a resposta do corpo humano à vacina contra a covid. Segundo o médico Jaime Montoya, que coordenou a pesquisa, qualquer bebedor inveterado já tem a imunidade mais baixa, o que é péssimo na luta do organismo contra a doença. E nas contas dele, quem bebe muito vai ter de tomar mais de duas doses para se proteger do vírus. Duas doses da vacina, né? Bem entendido. Para os bons de copo, o consolo é que nenhuma publicação de prestígio confirmou essa teoria. E nem a Organização Mundial de Saúde. Existem alguns dados sendo divulgados de que pode haver alguma relação de redução de efeito da vacina quando o paciente tem o hábito de consumir excessivamente álcool. Mas não existe nenhuma informação oficial que comprometa ou impeça um paciente que consome álcool ou recomende que o paciente não use álcool após o processo de vacinação. O bom senso recomenda que as pessoas não bebam uns dois dias antes e uns dois dias depois da vacina. Nem para comemorar. Tudo que a gente puder reduzir para não haver confusão na interpretação de determinados sinais, sintomas, é válido. E o álcool, sem dúvida, poderia influenciar, né? Não positivamente nisso. É torcer para o estudo estar errado. O excesso de bebida já causa problema demais. Não precisa de mais um.